A prática do esporte é bom para todo mundo. Jovens, adultos, idosos, é ótimo para a saúde física e mental. Tem um esporte especial que está conquistando a garotada de Criciúma. É o skate. O número de praticantes cresce a cada dia e a atuação dessa galerinha é de impressionar. São vários os motivos desse aumento de skatistas e resultados positivos vão muito além das pistas de skate. Veja essa história que eu vou te contar. Anota esses nomes. Maria Cardoso, Thelma Eireles, Miguel Rocha, Jeremias Leal, Pedro Silvano. O que essas crianças têm em comum? São todas apaixonadas pelo skate. Este esporte que nasceu na Califórnia na década de 50 vem conquistando cada vez mais adeptos na região de Criciúma. A nova geração pode até sonhar com as Olimpíadas. Afinal de contas, a modalidade vai estrear em Tóquio. Segundo o presidente da Associação Criciúmense de Skate, Samuel Alexandre da Silva, o MUCA, são vários motivos que evidenciam este crescimento na região. Cara, isso já é um mérito do skate e de todo mundo de Criciúma que sempre correu pelo skate. Então, graças à pista, a todo o movimento que foi feito, a gente começou a chamar a atenção das crianças. Antes de ter a pista, a gente já chamava a atenção. O que faltava é condições, lugar apropriado para ter o skate. MUCA é professor de skate dessa galerinha toda. Para quem pensa que estão só de brincadeira, está muito enganado. O meu primeiro contato com skate foi quando eu tinha seis anos e foi no Bowl de Lusanga, no campeonato. E daí depois eu comecei a andar de skate, mas eu estou andando de verdade já faz acho que um ano. Eu comecei aos seis, depois eu saí e comecei até aos sete. Agora eu tenho oito e já estou andando. Já ando bem, desço, faço várias coisas até. O meu pai, ele andava de skate lá no Samuca. Aí eu brincava com o skate, eu ia sentado. Aí um dia ele queria que eu ficasse em pé, aí eu fiquei. Mas eu sempre caía e eu ficava com medo. Aí ele arrumou um professor. É, meu pai começou a andar, daí eu fui andando. Daí eu comecei a gostar de andar de skate. Comecei a andar, andar e agora não para mais. Ah, porque skate é legal, daí já andei bastante e agora vou continuar andando e nunca vou parar. Que dá para andar em vários lugares, porque eu amo esporte, né? Estar fazendo esporte assim quase todos os dias para mim é muito bom. Estes jovens levam o esporte a sério desde cedo. Pedro tem oito anos e desde os seis anos de skate. O empresário Flamarion Machado é pai do Pedro e fala da importância do apoio ao esporte desde pequeno. Eu acho que o incentivo ao esporte desde o começo, né? Desde a categoria de base. Por exemplo, o Pedro está com oito anos de idade e a gente está apoiando ele desde os sete, seis. Então eu acho que isso é tudo, porque há pessoas que têm um talento, mas não têm o apoio dos pais, né? Às vezes o skate acha um pouco marginalizado, né? Vontade, determinação, foco e disciplina. Tudo isso vem junto aos equipamentos de segurança, condição obrigatória para menores de 18 anos no Cristium Skate Park. A gente sempre recomenda, a gente tem a placa ali de orientação para sempre um capacete, joelheira, todo equipamento completo de skate para as crianças virem andar. Isso é recomendado para menores de 18 anos. Menores de 18 anos tem que ser obrigatório andar com equipamento, porque senão quem pode levar e se responsabilizar são os próprios pais, mães que às vezes vêm e deixam o filho e saem para dar uma caminhada. E tem que ter a responsabilidade de ficar aqui, olhando o seu filho, já que ele é de menor, e tem que andar com equipamento, independente de qualquer coisa. É essencial você usar um capacete dentro dessa pista. Com todos os itens de segurança e muita vontade de praticar o esporte, os jovens aprendem e se identificam com as várias modalidades dentro do skate. Seja no street style ou no bowl, o importante para essa criançada é se divertir. As modalidades são várias no skate e aqui o que importa mesmo são as amizades. É, estava faltando a palavra diversão nesta história, porque apesar de todas as expectativas e sonhos de títulos, o que vale na prática do skate para todos estes jovens é se divertir e fazer amigos. Ah, o skate é diversão, disciplina e aprendizado. Ah, o skate é muito divertido, né? Também por causa dos amigos, sempre vai com a gente, se diverte muito. É, então, eu gosto do skate que é divertido. Tem a garota Maria, que apesar do esporte ser praticado por maioria masculina, tem orgulho de fazer parte do grupo de meninas que vem conquistando o espaço no skate. É, eu acho muito legal, né? Tem dias que eu venho aqui, eu sou a única menina andando e eu acho legal assim, né? Daqui a pouco eu espero ser uma das melhores aqui, né? E é isso. Todos juntos praticando skate e sonhando com a conquista na modalidade. Lembra que eu falei para não esquecerem o nome deles no começo da matéria? Não é apenas porque eles podem levar o nome de Criciúma no âmbito do skate internacional, mas sim porque através do esporte eles fizeram amigos e estão vivendo experiências que marcam a vida. Este é o poder do esporte. Demais, pessoal! Parabéns aos pais, né? Que motivam, incentivam essa criançada a praticar esportes, né? São várias modalidades aqui em Criciúma, são histórias como essa que a gente quer ver aqui no Vermais.